Eu que preciso de seu amor pra sobreviver A minha vida está em suas mãos Eu não entendo este seu modo de ser Que fragmenta o meu pobre coração Faltou o que fosse e sou o nosso romance Pra que acordado saísse da frição Te fiz madame, me fizeste um sonhador Te fiz senhora, me fez um sofredor E no entanto carrego a cruz pesada Sou um feliz árvore, o estravo deste amor Eu que preciso de seu amor pra sobreviver A minha vida está em suas mãos Eu não entendo este seu modo de ser Que fragmenta o meu pobre coração Faltou o que fosse e sou o nosso romance Pra que acordado saísse da frição Te fiz madame, me fizeste um sonhador Te fiz senhora, me fez um sofredor E no entanto carrego a cruz pesada Sou um feliz árvore, o estravo deste amor E no entanto carrego a cruz pesada E no entanto carrego a cruz pesada E no entanto carrego a cruz pesada